Voltamos a falar ao vivo aqui com o Miguel Brás, que ele tem mais informações sobre o homicídio registrado agora há pouco. No bairro Vila Mariana, já entrou falando aí a localização, mas retoma a informação por favor, Miguel. Pois é, Nicoméides, apuramos junto à polícia militar agora há pouco que a vítima tem 18 anos e é Diogo da Silva de Carvalho. De acordo com as informações preliminares repassadas para a gente, o rapaz estava trabalhando e quando descia pela rua São Simão, foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Eu vou pedir o nosso repórter cinematográfico, Hector Nascimento, para mostrar como está a situação aqui no momento. Na rua está bastante movimentada, muitas pessoas, alguns amigos, alguns familiares também chegaram para fazer o reconhecimento da vítima. A polícia militar está por aqui também. Até o momento, Nicoméides, a perícia da polícia civil é aguardada para fazer todos os procedimentos de praxe. A polícia militar também, o sistema de inteligência da polícia militar está trabalhando neste momento na tentativa de conseguir algumas imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a esclarecer este crime registrado aqui na rua São Simão, no bairro Vila Mariana. Portanto, a gente continua acompanhando toda a situação aqui. E logo mais no MG Record, a gente repassa outras informações, a reportagem completa no MG Record, a partir de 6h55. Nico? Tá certo. Obrigado, Miguel. Obrigado ao Hector Nascimento. É, logo mais no MG Record, a reportagem completa de mais um homicídio, né? A luz do dia. A luz do dia. Valadares é assim. Como é que pode?